Sejam muito bem-vindos, estamos em mais uma série das quartas de final da ESL Pin-Cup de número 89, série MD3, de um lado teremos o Croata Razorman, do outro francês Prev, Razorman que é conhecido por ser um jogo um pouquinho diferente, diferenciado dos demais orcs, e um pouquinho mais agressivo. Prev, do outro lado, a gente é um jogador que gosta de trazer as estratégias do metagame, está abrindo com Altar Crypto e Ziggurat, já tem muitas opções à sua disposição, pode fazer expansão rápida com Crypto Lorde, Death Knight, tem muitas coisas, e vai abrir o Ziggurat e a gente vai saber agora com o herói, Crypto Lorde, um jogador que cresceu muito com Crypto Lorde nesses últimos tempos, e Razorman vai ser de Farseer Crunch. Farseezinho, gigantes para todos vocês nesta série por aqui. Então vamos que vamos, meus amigos, zero a zero, e valendo, 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 valendo. Primeiro mapa de Eco-Alice, o Eco-Alice é um mapa onde dá para trabalhar com uma expansão rápida, é até isso que o Crave deve buscar aí nos próximos minutos, e alguns campos que ele pode fazer rapidinho, só para aumentar o número de visorinhos que ele tem à sua disposição. Farseer Grunt, normalmente não é uma escolha muito usual dos jogadores de Orc. Vai ser Red Hunter, tem sido forte no metagame. E olha a Rizamen, já querendo fazer o campo só com Farseer, é isso mesmo que eu estou vendo? Primeiro Grunt já vai aparecendo aqui para ajudar no DPS, só que ele acaba tomando o Snare, vai posicionando um pouquinho para trás, só para o Grunt conseguir atacar. Acaba levando um pouquinho mais de tempo lá do outro lado do Crave, já fazendo o primeiro campo dos Gnolls, e já levantando muitos e muitos e muitos visorinhos. Posiciona o segundo, até para verificar onde é que o adversário está, e vai ver que o Besouro garantiu essa informação aqui no comecinho. Já viu onde que está o adversário. Está vendo que ele está limpando o campo da expansão? Pode ser que tenha expansão rápida sendo feita também. Rizamen trazendo por aqui a sua expansão. Do outro lado tem Crave, abrindo a sua. Só que ele tem muito mais unidade. Olha quantas unidades tem aqui, e olha quantas unidades tem aqui. Quem você acha que assusta mais aí numa briga? Exatamente. E esse começo de jogo é complicado, porque Rizamen não tem muito recurso, não tem Warmeel para levantar torres. Então ele está tentando levantar a expansão na loucuragem. Uma loucura mesmo. Espera um pouquinho de vida. Lá do outro lado o Crave tentando buscar o level 3, estabelecendo aí a sua expansão. Os visorinhos fazendo toda essa movimentação. E não tem medo de usar os raios só para matar os visoros, velho. Vem defender essa expansão como se não fosse amanhã. Vai derrubar o primeiro visorinho. Já indo para Tier 2, Crave. Tentando fazer alguns campos aqui ao lado. Vai pegar o level 3. Está aí, level 3. E agora vai ter visoros level 2. Enchendo ainda mais o saco. 300 de vida aqui é 170. Olha o dano. Olha a diferença. 8, 9 de dano aqui é 15, 18. Tem um upgrade muito mais violento. Somente um grunt para responder. Leva muito tempo para responder, para defender essa expansão. Mas não tem medo. Razeman está indo, está indo, está indo, está indo, está indo. Está tentando forçar por aqui para tentar cancelar a mina de ouro. Mas não ganhará a tempo. O Crave termina a expansão. Está aí produzindo acólitos e mais acólitos. Vai tirar os seus frutos da expansão com um breve. Razeman. Tanto vai terminando aí. Olha como demora, cara. Ele começou a construir um pouquinho mais cedo que o Crave. O Crave terminou agora. E aqui ainda está sendo construído. Vamos ver essa diferença brutal, brutal, brutal mesmo. Agora muito para levantar uma expansão sendo um Orc. Ele vai conseguir. Aí a expansão está levantada. Ok. O herói ainda não está no level 3. Ainda não tem resposta mágica. Ele está liberando a tier 2 agora, agora, agora. Tem 4 Grunts para defender e muitas unidades vindo aqui do lado do Crave. O Crave está vindo quentíssimo, quentíssimo para atacar essa expansão sem dó, sem piedade. Não pode fazer torre. Não tem o Arminho para fazer torre. Tem que defender a moda antiga. Na briga mesmo. Crave. Correndo aí com o seu sacerdote. Não pode perder o sacerdote, senão ele não tem resposta para os lobinhos. O Luminho ainda sendo uma pressão bem consistente. Acaba perdendo um Grunt por aqui. Razerman não está conseguindo lidar. Não está conseguindo lidar contra essa pressão. O foco está sendo direto em cima da expansão. Do lado dos Orcs desesperados. Os Orcs estão desesperados para tentar defender. Consegue matar 2 gols. O Razerman está ignorando as ilusões. E está conseguindo algumas eliminações importantes que estão atrasando essa disputa da expansão. Importante. O Razerman está ganhando tempo. O importante é que ele consiga pegar o segundo herói e consiga fazer cancelamento mágico. Se ele conseguir trazer aquele cancelamento mágico de Spirit Walker ou de Xamã, ele vai ficar em uma boa circunstância. Em um bom momento aí da partida. No entanto... Ainda está sofrendo para os Bisoninhos. Level 4 para o Razerman. Está chegando aí. Shadowhunter está chegando. Está chegando. Qual vai ser da spell que ele vai pegar? Vai ser com a mana bem limitada. Sofrendo muito. Essa expansão está sofrendo demais. Está indo direto para Rex. Quem que ele vai forçar? Quem que ele vai forçar? Esse Rex para aqui. Consegue fazer mais uma eliminação. Shadowhunter já começando a fatorar sua XPzinha. Estava mirando em cima desse Gol. Estava mirando em cima das unidades. E pode achar umas por aqui. Razerman. Acaba passeando demais com o Shadowhunter. Para longe, para longe, para longe. Gravy, toma Rex. Ganha tempo. E resta saber. Está fazendo. Está fazendo Totentown. Bestiário. Vai respondendo ao dano mágico. Caindo aos barrancos. Tudo aos trancos e barrancos por aqui. Mas o Razerman está defendendo. Por enquanto ainda está. Defende o garoto. Olha só. Do jeito mais difícil possível, ele conseguiu segurar a sua expansão. Agora eu quero ver. Em que momento da partida, esses Undead já estão. Puxando o segundo herói. Abatedouro. Cripta. Duas criptas por aqui. Indo o Tier 3. Cravy. Vai tirar muitas unidades nos próximos minutos. Do lado aí do jogador. Proata. Já puxando o Spirit Walker. Precisa do Spirit Walker. Precisa do Upgrade do Spirit Walker. Para conseguir dar o famoso desenquente. Fazer aquela neutralização dos Besourinhos. Movimentação de Gols. Para onde que essa galerinha vai? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Gols diretos. Diretos, diretos para a expansão. Ele quer derrubar, derrubar. E não tem dó nem piedade. Empenho para cima do Farsinho. Farsinho não tem teleporte. Consegue mandar um Rex por ali. Tem alguns Spirit Walkers nessa movimentação. Mas essa movimentação é a mais perigosa desse jogo. Se o Hazelman perder essa expansão. O jogo estará condenadíssimo. Olha essa movimentação. Vai direto para cima dos peõezinhos nesse começo. Hazelman está sofrendo. Está sofrendo. Está sofrendo. Está voltando por aqui para tentar defender a sua expansão. Está perdendo alguns peões. A expansão está pegando fogo. Josué. Corre daí. Ou mantenha as coisas sob controle, Hazelman. Está caindo. 166 de vida. Cravy. Tentando destruir de todas as formas possíveis. 50, 40, 30. Cai a expansão em favor do jogador. Undead. Cravy está criando o estrago que ele gostaria de fazer. Hazelman perde todos os recursos investidos aí. Cravy já está indo no seu level 5. Vai poder levantar um monte de besourinho. Para de fazer besourinho. Agora ele está indo para full empenho. Empenho está indo no level 3. Porque agora os besouros são contestados. Os besouros caem e caem e caem. E o Hazelman já falou um Sia. Sia. Não sei se vai ter o segundo jogo. Porque pelo menos ele já estava decepcionadíssimo por ali. Não sei se era o segundo, velho. Vamos que vamos. Já aviso todos vocês. Tchau. Tchau.